A quinta jornada de letras aconteceu este mês de agosto, do dia 23 ao dia 26. Nela ocorreram muitas palestras, muitas comunicações e, entre elas, a comunicação da professora mestre Gisimara Tarricone, que dá aula para o curso de letras de teoria literária e de literatura brasileira. A comunicação dela foi sobre a poética de Mário Faustino. A seguir, vamos ver cenas da comunicação e também uma conversa com ela. Bom, pessoal, se literatura é linguagem, nós vamos iniciar nossa breve interlocução com o poético. E eu falo interlocução porque eu gostaria que, exatamente o que eu acho que tem em poucas pessoas, que a gente não fizesse nada protocolar. Que vocês me perguntassem, que vocês questionassem, que vocês realmente conversassem comigo. Bom, fiquem à vontade, podem me interromper quando eu estiver falando. Bom, mas para a gente tentar tirar o máximo possível proveito, já que nós estamos aqui, desse momento. Bom, então eu vou iniciar com um poema de Mário Faustino. E aí, depois a gente conversa. Vamos lá. Professora Jussimara, muito obrigada por você estar com essa conversa com a gente. Eu que agradeço. Falando da semana de letras, da jornada de letras, da sua comunicação. Então, para começar a conversa, eu queria saber que o tema da jornada de letras desse ano foi as simultaneidades poéticas. E o da sua comunicação foi a poética de Mário Faustino. Então, eu queria saber se teve a ver com o tema da jornada, a escolha do seu, ou se teve algum outro tema especial, algum outro motivo. Na verdade, a escolha do Mário Faustino foi exatamente porque faz 50 anos da publicação da Poesia e Experiência, que era uma sessão que ele mesmo organizou no suplemento dominical do Jornal do Brasil, que foi de 56 a 58. E que, infelizmente, a comemoração ficou restrita a poucos críticos. E eu achei interessante a divulgação da importância do Mário Faustino como crítico-poeta. E aproveitei, obviamente, e falei do poeta crítico. Então, foi, na verdade, a escolha do Mário Faustino. Ele teve a ver exatamente pelos 50 anos da publicação da Poesia e Experiência, mas também para poder divulgá-lo. Ó, metáfora ativa. Leite jorrado em fonte adolescente. Sêmen de homens maduros. Verbo, verbo. Para fazer essa comunicação, quais foram as principais fontes de pesquisa que você utilizou? A principal fonte de pesquisa que se tem hoje a respeito do Mário Faustino, sem dúvida nenhuma, são os seus próprios textos, que são agora organizados, recentemente estão sendo organizados, pela Maria Eugênia Boaventura, da editora Companhia das Letras. Ela está organizando toda a obra de Mário Faustino. Nós já temos três volumes. O Homem e a Sua Hora, que é o único livro publicado em vida do Mário Faustino. Então, nesse livro, foi o primeiro livro publicado, A Homem e a Sua Hora. Depois tem os fragmentos, uma obra em processo, né, que era realmente o que ele estava fazendo após a sua morte. E o último seriam mais, assim, os, como ele chama, assim, os textos que ainda ele havia preparado, mas que realmente não foram ainda publicados, né. São os inéditos, os espaços, ele vai chamar os espaços, os inéditos. O segundo livro é de Chieta, os concretos. E o último é os artefatos de poesia. Agora, porém, para essa organização que é a mais recente, sem dúvida nenhuma, a fonte principal é Benedito Nunes. O Benedito Nunes foi o autor que foi o responsável pela grande divulgação da obra do Mário Faustino. Era o seu amigo mais próximo e que foi que guardou, né, os grandes, os livros do Mário Faustino, as pastas contendo as, digamos assim, os pensamentos do Mário Faustino. Então, foi por aí, foi por meio do Benedito Nunes, mas a obra mais organizada que nós temos no momento é da Maria Eugênia Boaventura, pela Companhia das Leituras. Bom, pessoal, na poética de Mário Faustino, nós percebemos aqui, né, brevemente, na uma possível leitura, né, a vida torna-se verbo, a linguagem torna-se verbo. Essa relação, né, essa relação acontece num fluxo com um sangue-palavra, né, que vai dar como se fosse uma transfusão da vida e linguagem. Essa força criadora, cósmica, erótica da linguagem poética que permeia, né, basicamente, a obra de Mário Faustino. Comunicação, como foi a sua? A comunicação já tem um tempo menor, né, de duração. Infelizmente, 45 minutos. Então, você acha que alguma coisa ficou de fora que você poderia ter falado sobre... Muito, né, eu acho que eu iniciei por um poema, né, ouvida toda a linguagem, mas eu não pude explorá-lo, né, não pude realmente mostrar todo um trabalho de linguagem que o Mário Faustino fazia, né, com as suas obras. Há também, né, com o levo, assim por dizer, um grande acorde de contrários. A própria metáfora da poesia, o semi como um jogo verbal e o verbo como um jogo seminal, marca exatamente a maneira como o Mário Faustino se deparava ou se defrontava com a linguagem. E o que você acha que, de mais importante, ele deixou? Olha, eu acho que ele deixou a sua poesia e a sua crítica. Eu acho que eu não consigo separá-las, né, eu acho que ambas têm uma importância fundamental. É uma pena que elas não são tão divulgadas agora. Todas essas livros e espaços do Mário Faustino, elas estão localizadas no mezanino. O Benedito tem, assim, a grande biblioteca dele que chama de torre. No mezanino nessa torre, do lado esquerdo, né, é a parte reservada, toda a obra do Mário Faustino, que eu tive, assim, né, assim, alegria de pegar, de olhar, de ver, assim, com anotações, com toda aquela coisa viva mesmo que o Mário tinha de anotar, de ir além, né, da sua fome de linguagem. Falando um pouco da jornada de letras, ano que vem a gente tem Semana Pafiana, né, então, eu queria saber a sua opinião sobre a jornada de letras, sobre a Semana Pafiana. Eu acho que elas são extremamente importantes. É uma pena que a jornada de letras se mexia na quarta para terminar no sábado, eu acho que tinha que ser uma semana inteira, eu acho que é importante a divulgação de trabalhos, não só dos professores, também dos alunos, né, e eu acho que é um momento, realmente, em que você deve, é, é uma parada, digamos, parada entre aspas, né, mas é um momento saudável para que haja troca, para que você possa assistir a outros trabalhos, ou assistir o trabalho do professor Sérgio, né, dois trabalhos belíssimos, junto a respeito do Caio Fernando Abreu, que também faz, é, é, 50, fez 10 anos da sua morte, né, o rei em 86, é, 86, 20 anos da sua morte, e do Caio Fernando Abreu, é, de um outro autor espanhol, né, o processo São Silva, então são trabalhos importantes, né, tem, fui ver a exposição sobre o Mário Quintana, a exposição sobre Portugal, são questões importantes, né, que realmente precisam ser divulgadas, a gente precisa estar parada desse tempo para realmente, né, reciclar um pouco. E eu sei que já está um pouco longe, mas você já tem alguma ideia para a próxima semana do Mário Quintana? Não, não, realmente não. Não, eu, eu, eu agora estou muito concentrada, né, que eu estou trabalhando na minha tese de doutorado, e realmente agora eu estou só focando para isso, infelizmente. Tudo bem, então, professor, eu agradeço mais uma vez. Eu que agradeço, espero que eu pudesse ajudar. Muito obrigado. Obrigada a vocês, eu que agradeço.